Música Era muito importante um evento como esse aqui em São José dos Campos, reunindo tanta gente, representantes de tantas cidades do Vale e a presença do Sebrae aqui. No momento de retomada econômica, que a população, a grande maioria vacinada, muita gente já com segunda dose, a gente vê os negócios todos recomeçando e muita gente escolhendo o empreendedorismo como saída. O empreendedorismo é a chave da retomada econômica e o Sebrae um ator importante nesse momento. A gente, com tudo gratuito, muitos cursos voltados à capacitação empreendedora das pessoas, desde as mais humildes, das mais simples, que são empreendedores de primeira viagem, até os startups. Programas de inclusão social, de inclusão produtiva e ajuda no microcrédito orientado. A participação do Sebrae e a parceria do Sebrae com a nossa cidade tem sido em várias áreas. Capacitação para os nossos empreendedores, o projeto em parceria com o Parque Tecnológico, levando para empreendedores de todo o Brasil a loja digital, podendo ensinar e fornecer um ambiente digital para os comerciantes. Isso já faz com que a nossa cidade tenha uma retomada econômica acelerada, mas um evento como esse vai consolidar isso. O Estado de São Paulo tem gerado emprego, renda nesse momento de pós-pandemia. O Sebrae tem sido uma instituição muito importante para dar esse apoio para os empreendedores e a Prefeitura de São José dos Campos. A gente está num momento bastante importante, que é que foram criadas as condições para que a gente tenha uma recuperação sustentada. Quais são essas condições? A primeira é que as pessoas têm que se sentir seguras, tanto do ponto de vista de saúde, quanto do ponto de vista econômico. Quem tem medo de, ao poder conviver com mais gente, eventualmente colocar sua saúde em risco, não faz isso da mesma forma. Com a vacinação, esse risco, com a vacinação em massa, que é o que a gente atingiu mais recentemente no ritmo que a gente está, esse risco caiu brutalmente. E por cair, o risco de uma parada econômica caiu também. Isso costuma fazer com que as pessoas se sintam mais seguras, consumam mais e, consumindo mais, eles fazem a roda da economia girar. As empresas vendendo mais contratam mais gente, gera mais emprego. Aí essa pessoa que antes estava desempregada e que agora está em renda também consome mais, o que permite que outra empresa contrate mais gente. É todo um círculo virtuoso. E para isso acontecer, quanto melhor a gente se planejar e mais tiver instituições importantes, envolvidas juntas, trabalhando nisso, melhor vai ser o processo. Bom, é um prazer estar com vocês aqui, recebendo os nossos clientes, os nossos parceiros. A ideia hoje do evento é deixar ainda mais claro e fazer as inscrições de todos os nossos programas e projetos que a gente tem hoje na casa. O Empreenda Rápido, que é o grande guarda-chuva dessas ações. Empreendedorismo feminino, empreendedorismo sênior, para melhoridade, para quem mais precisa. Agora com o Bolsa Empreendedor também. Então hoje aqui mostra e a gente está à disposição, também lá no Centro da Juventude, atendendo a população, mas aqui atendendo os nossos prefeitos, secretários, tirando dúvidas também do nosso programa do Consórcio Empreendedor. Então a gente está com todas as nossas ferramentas aqui na prateleira, deixando claro, deixando os links, deixando as vagas em aberto, para a gente avançar com esse programa de capacitação que já é o maior do país.